Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje é um vídeo cheio de novidade. Eu vou mostrar pra vocês umas comprinhas. Vou mostrar pra vocês presentinhos que eu ganhei da minha seguidora. Agora eu vou te mostrar, gente, esses recebidinhos lindos que a minha amiga mandou pra mim, que foi a Joelma. E dessa vez ela me mandou cartinha e eu fiquei feliz porque eu sempre comento aqui que eu gosto muito quando eu recebo presentinho e tem cartinha, né? Porque é uma maneira, assim, de eu perceber aquele... Eu sei que tudo que tem na caixinha é um cuidado, é um carinho. Mas saber que a pessoa parou ali e escreveu com a letrinha dela... E eu guardo as cartinhas, que eu gosto. Os alunos também me mandam muita cartinha e eu acho muito lindo. Aí ela me... Não vou ler a cartinha dela, né? Mas pode ser que ela não queira. Mas ela me parabenizou, foi super fofinha, tá? Botou o desenho do... Porque eu adoro ele. É o Lino e o Stoop, da turma de Charlie Brown. Adoro esse desenho, muito fofo. Aí o que ela me mandou, gente? Várias coisinhas. Vou começar com esse daqui que eu achei muito lindo. Quando eu abriu eu fiquei chonada. Lembra que eu mostrei o cordãozinho aqui de trevo que eu comprei lá na Shopee, prateado? Ela me mandou um também, só que verdinho, gente. E eu já aviso, amiga, eu vou usar no meu aniversário, tá? Vou usar no meu aniversário que eu vou botar com um... Eu comprei um macacãozinho vermelho. Simples, nada demais, não. Mas eu gosto de botar uma roupinha diferente, né? Pra dizer assim, pô, meu dia. E eu acho que vai combinar muito, porque vermelho combina muito com dourado e vai combinar muito com esse verdinho. Tá fechadinho aqui, mas eu quero tirar pra colocar. Peraí. Quero mostrar como fica no pescoço, porque ele é bem bonitinho e eu adoro o cordãozinho. E sabia que os únicos cordões dourados que eu tenho foram presentes das minhas seguidoras? Eu já ganhei um presentinho de vocês aqui e vocês mandaram cordões dourados e eu amo. Então, ó, que lindo. Ah, eu quero dizer assim, eu ia completar a frase. Eu evito comprar dourado porque estraga muito fácil, né? Mas aí eu aprendi uma dica de passar base, né? Base em color, ó, gente. Que bonitinho. Aí, deixa eu ver se eu consigo aqui sozinha, né? Ai, ai, ai. Consegui. Ó, ó, gente. Ó que lindeza. Ai, eu amei, gente. Eu amei. Muito lindo, ó. Gente, é muito lindo. Amiga, eu amei muito, 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 tá? É muito delicado. Olha só, que coisa mais fofa. Vou ver se eu compro um brinco de pedrinha também. Verde pra combinar. Mas eu vou querer um bem pequenininho. Porque eu não sou muito de usar brinco de pedra grande, não. Porque eu quebro tudo. Eu dou tom. Aí tudo quebra. Eu tô aqui um pequenininho. Mas eu amei. Vou usar no meu aniversário. Aí ela me mandou este blush que eu já estou usando. Que é um blush líquido que eu tinha falado. Ai, gente. Tem outra coisa que eu quero mostrar. Mas ela mandou este blush aqui que eu falei. Que eu tô muito na vibe do blush líquido e cremoso. A marca dele é Miss Lara. A cor é A1. Não sei onde ela comprou. Ele vem assim com este aplicador super fofo. Eu já tô com ele. Vou ficar meio chinelada se eu passar mais. Mas é só pra vocês verem, ó. Aí a gente aplica assim. E pode espalhar com a mão ou com pincel. Eu espalhei com pincel, tá? Mas eu gosto muito de blush... Ó, que fofo. Eu gosto muito de blush cremoso. Dá um ar assim... Ai, muito bonitinho de saúde. Eu amei. Amei, amei. Obrigada. Aí ela me mandou aqui, ó. Aquela plástica natural que ela mandou da outra vez. Eu adorei. Aí lembra que vinha com blushzinho? Eu falei que gostei, né? Olha o que ela fez, gente. Vê se ela não é uma preciosa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ela mandou seis potinhos daquele blush que eu gostei. Agora eu tenho blush pra usar pra sempre. Essa plástica natural é um produto hidratante, né? Aí você faz uma massagem e tal. Mas eu gostei muito porque eu não sou de usar hidratante facial porque eu transpiro muito. Mas eu gostei desse daqui porque ele dá uma sensação de que tá hidratando a pele, né? E também tem uns efeitos anti-envelhecimento e tal. E fica sequinho. Aí eu gostei. Ela me mandou outra. Eu amei. Eu só não sei onde compra, tá? Plástica natural Heloísa Medina, mas uma seguidora tinha me falado e eu esqueci. Eu acho que tem um site. Ou é o WhatsApp. Eu vou ver se eu descubro. Aí eu deixo pra vocês. Olha, gente. Eu joguei no Google, né? Heloísa Medina Plástica Natural. Aí apareceu o site oficial, que é www.heloisamedina.com.br. Aí eu cliquei. Aí quando apareceu o site, ó. Eu fui subindo. Aí tem algumas informações. Tem o produto aqui, ó. Aí tá falando que é uma antidade pra todas as idades. É um hidratante rejuvenescedor, né? Previna o envelhecimento da pele. Minimiza sinais de expressão. Tem ação antioxidante. Hidratação profunda. E a gente pode clicar no ícone do WhatsApp. Pra comprar pelo WhatsApp. Ou nesses ícones que ficam mesmo aqui no site. Tá bom? Os blushzinhos, eu gostei também bastante. Deixa eu abrir um aqui pra mostrar. Eu gostei desse blush. Porque ele também tem uns efeitos, assim, de hidratante pra pele, né? E tal, ó. Aí a gente pega assim. Ó. E vai aplicando com o dedinho. E aí fica aquela coisa luminosa, né? De pele... Como é que chama assim? Pele hidratada. Ó. Bem discreto. Tá vendo? Vou botar aqui no... Onde é que eu tô sem blush? Vou botar nessa parte aqui. Eu quero que vocês enxerguem a corzinha dele. Porque parece que não tem cor, mas tem. Deu pra ver? Deu, não deu? Ah, ele é muito fofo, gente. Eu adorei. Adorei, adorei. Tô muito feliz que eu tô com vários blushzinhos agora de creme. E aí... Deixa eu guardar eles aqui. Tem mais coisa. Que ela me mandou mais coisa. Aí, ó. Ela me mandou um decã... Os dedos cheio de blush. Um decã do Hipnoric Poison ou de Toilet. Né? Que é o EDT. Falei certo? Toilet. 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 Esqueci como é que fala. Toilet. Toilet. Aí ela me mandou nesse frestinho legal que a gente enfia no... No... No caninho do borrifador, né? Deixa eu botar só... Ih, fiz besteira. Achei que tinha cola em tudo. Não tem só aqui. Peraí. Pronto. Ele, gente. Eu já tinha experimentado. Ele é o mesmo cheiro que eu acho do Hipnoric Poison. O EDP. Só que o EDP é especiado demais. É pesado demais. Né? É muito carregado. O EDT é mais suave. Me lembra mais os contratipos. Que geralmente são mais suaves. Mas eu achei o mesmo cheiro. Do EDP, tá? Só que é mais leve. Realmente, né? Tem menos intensidade. Mas eu acho esse perfume gostoso. Achei ele é um perfume difícil. Né? Você não consegue usar sempre. Esse é mais fácil de usar. O EDT. Tá? Mas eu não acho que seja um perfume fácil, né? Um perfume especiado. Um perfume que tem um toque oriental muito marcante. Aí ela me mandou nesse outro frasquinho super bonitinho, ó. Um decante de outro perfume. Só que... Eu achei esse perfume cheiroso. Ele tá me lembrando... Ele tem muito patchouli. Muito patchouli. Ele tá me lembrando o perfume da Eudora. Mas eu esqueci qual é. Eu até vi qual é. Mas eu não vou falar o nome dele. Porque essa marca... Ela me mandou o decante de uma marca. É uma marca que, assim... Eu gosto. Eles têm boa qualidade. Mas eles me decepcionaram. Numa questão de atendimento ao cliente. Então, eu fiquei um pouco triste. Tá? Mas foi comigo. Não foi com... Com o seguidor meu, não. Mas, assim... Se eu falo com uma marca que tá em parceria comigo. E a marca me deixa no vácuo. Não me responde. Não me dá um retorno. Eu penso assim... Pô, se pra mim, que tô trabalhando pra eles... Eles me deixam no vácuo. O que eles não vão fazer com os meus seguidores? Então, eu parei de falar dessa marca por causa disso. Porque eu senti, assim... Um descaso. Então, eu prefiro não ficar indicando muito. Foi de quem ela me mandou o perfume. Mas o perfume é bom. Não vou falar mal do perfume. Porque o perfume é cheiroso. E aí, para terminar o vídeo... Eu vou mostrar pra vocês... Essa camiseta marrom que eu tô usando. Vocês estão vendo? É uma t-shirt. Né? Ó. Uma t-shirt. É que eu dobrei a manga aqui, ó. Eu tava querendo muito uma camiseta, assim, marrom. Porque tá super na moda. Agora, o marrom é o novo preto. Tá super na moda. Eu ando vendo vários lookzinhos, assim. E eu gostei muito dessa daqui. Porque ela é um modelo masculino. Mas eu peguei no tamanho P. Né? E aí, ficou ótimo. Eu achei ela fechadinha aqui no pescoço. Não achei ela muito larga, ó. Pra ser P, né? Eu achei super ok, ó, gente. Tá vendo? Pra ser masculina, aliás, né? Porque P masculino é diferente de um P feminino. Eu achei que ela vestiu super bem. Por que que eu comprei a masculina? Porque eu cacei uma marrom desse jeito aqui e não achei lugar nenhum. Achei na C&A por 50 reais. Achei muito caro. Aí, achei essa aqui por 25. Metade do preço. E aí, eu gostei bastante, tá? Então, agora eu tenho a minha camisetinha marrom que eu tava querendo. Aí, se vocês quiserem também, eu vou deixar o link pra vocês. E eu comprei esta bolsa também marrom. Que eu acabei de falar. O marrom é o novo preto. Então, eu queria muito fazer um lookzinho. É porque eu não tô arrumadinha hoje. Meu cabelo tá zoado. Mas eu queria muito fazer um lookzinho assim, ó. Marrom com marrom, sabe? E aí, com um short preto. Ou uma calça preta. Ou branca. Mas o auge aqui é trabalhar o marrom. E eu não tenho nenhuma bolsa dessa cor. Aí, eu comprei essa daqui que eu também achei linda. Só que ela tá esgotando rápido. Ela tava 55 reais. Ela não tem fecho. Ela é assim, ó. Mas ela é desse estilo mais social, né? E como é que a gente chama? Mais estruturada, né? Ela é desse material mais estruturado. Desse estilo estruturado. E eu achei ela muito bacana. Tá? Gostei. Parece pequena, mas não é pequena. Até que cabe bastante coisa. É que ela tá vazia e tá meio feia. Tem que encher pra ela ficar bonita. Mas eu gostei muito. Achei ela bonita, elegante, charmosa. E eu gostei desse estilo dela, assim, também. De ser lateral, assim, ó. Tá? E eu amei ela ser dessa cor marrom. Então, também vou deixar o link aí pra vocês. Caso ainda esteja disponível. E é só. Vou ficando por aqui. Obrigada pela companhia durante o vídeo. Um agradecimento especial a cada um de vocês. Que nessa semana de aniversário estão me parabenizando. Me mandando energias boas. Presentinhos. Gente, obrigada pela companhia de vocês. Vocês têm sido incríveis. E muita luz na minha vida desde que eu comecei aqui no canal, viu? Então, Deus abençoe muito a cada um de vocês. Pra que a gente continue unido aqui por mais tempo. Se Deus quiser. Então, um beijo. Grande canelo especial. E até a próxima. Tchau, tchau.